Olá amigos internautas, eu estou aqui hoje muito feliz, um dia muito especial do nosso diário de campanha. A presença aqui hoje na nossa casa do Tarcísio da São Jorge, esse homem íntegro, honesto, trabalhador que vem aqui hoje nos dar uma palavra de apoio, de estímulo nessa campanha que vem dando muito certo. E com certeza na nossa prefeitura vai dar mais ainda com o apoio também do Tarcísio, na nossa Secretaria de Fazenda e Finanças para cuidar bem do dinheiro público, para fazer mais gastando menos. Bom, meus queridos internautas, povo de Itatuí, Manu, eu estou aqui porque eu gosto de Itatuí, porque eu amo Itatuí. Eu resolvi dar esse apoio à sua candidatura, ao Vicente, porque eu considero você o mais preparado, o mais experiente. Eu analisei seu plano de governo e vi que realmente é o melhor. E a sua experiência fala muito. Eu que passei como presidente da Câmara, eu tenho que ter um articulador, uma pessoa experiente nessa área. E eu tenho certeza, esses 17 vereadores que serão eleitos vão trabalhar em prova de Itatuí. Mas tem que ter um articulador que é o executivo, é o prefeito. E eu, por isso, Manu, estou aqui, eu repito, por acreditar no seu programa e adorar essa cidade. Eu amo Itatuí. Eu quero retribuir a essa cidade o que ela me deu até hoje através de trabalho. E eu recebi com alegria e uma satisfação muito grande o convite de participar com você do governo. No dia 7, nos dê essa chance. Dê a chance, Manu. Dê a chance, Vicente. Vamos renovar. A vida tem que renovar, não é... Tudo bem, o pessoal que saiu há 8 anos, já fez a administração, já foi a vez deles. Nos dê essa chance. Dê a chance ao Manu e ao Vicente. Confie em nós. Agradeço mais uma vez todo o apoio que tenho recebido ao longo dessa carreira política como cidadão. Mas eu repito, confie nessa gestão do Manu. Confie na gestão do Vicente. Eu estarei lá. Pode ter certeza que eu serei o defensor número 1 das causas Pró-Tatuí e Beneficio da Cidade. Parte financeira, parte social. E eu quero fazer aqui um lembrete, principalmente ao funcionalismo público. Acredite em nós. Acredite em nós. A minha maneira... Eu vou colocar ali a minha maneira de trabalhar com o funcionário. Consulte os nossos funcionários da empresa de ônibus São Jorge, onde eu estou há quase 35 anos. Eu acredito que eu fui um belo... Não patrão. Um grande amigo. Estou sendo um grande amigo hoje. Funcionalismo público. Pense bem no que vocês vão fazer dia 7 de outubro. Confie em nós. Dê a nós, a nós que eu digo, ao Manu e ao Vicente. Mas estarei do lado deles. Nos dê essa oportunidade. Nos dê essa chance. Eu sou o Manu e voto 15. É isso aí, Tatuí. O Tarcísio da São Jorge é Manu. E Tatuí já é 15. Até a vitória, se Deus quiser. Pro Tatuí melhor ainda.